Meu mano Neymar é um bandido brabo Mete, troca, tiro e me fode pra caralho Meu mano sem amor é um bandido brabo Mete, troca, tiro e me fode pra caralho Meu mano Neymar é um bandido brabo Mete, troca, tiro e me fode pra caralho Meu mano sem amor é um bandido brabo Mete, troca, tiro e me fode pra caralho Eu to na boca das novinhas Pega a ut pi minhas amiguinhas Eu to na boca das novinhas Pega a ut pi minhas amiguinhas Faz I Fadim, 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 Faz I Fadim É a boceta Não, não, não acredito que você que é Ibope porra Quer gracinha uma hora dessa? Segura essa porrada do H&M Shake porra A tropa da arábia, a tropa do sem amor Tu vai fuder com o sem amor na lancha Tu vai sentar pro neymar dentro do jipe Hoje tu brota aqui na mangueirinha Que o sem amor te fode na suíte Tu vai fuder com o sem amor na lancha Tu vai sentar pro neymar dentro do jipe Hoje tu brota aqui na mangueirinha Que o sem amor te fode na suíte A novinha, da novinha, do de fode, fode, fode A tropa do sem amor, a tropa do sem amor Sucessa na treta comendo xerét Sucessa na treta comendo xerét Tu vai fuder com o sem amor na lancha Tu vai sentar pro Leymar dentro do Jeep Hoje tu brota aqui na mangueirinha Que o sem amor te fode na suíte Tu vai fuder com o sem amor na lanche Tu vai sentar pro Leymar dentro do Jeep Hoje tu brota aqui na mangueirinha Que o sem amor te fode na suíte Fode, 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 fode Tropa do Romário Tropa do Romário Vai foder com o Romário Dentro do Jeep preto Vai foder com o Neymar Dentro do Corolla Vem foder na Arábia, eu sei que você gosta Vem foder na Arábia, eu sei que você gosta Uma ideia é uma ideia, um papo é um papo É a tropa do Neymar, é a tropa do Romário Uma ideia é uma ideia, um papo é um papo É a tropa do Neymar, é a tropa do Romário Pra ter uma no sol gostar Pra ter uma no sol gostar Pra teu mano só gostar Para parado na esquina Dentro do carro bicho Para parado na esquina Com o vidro fechado Para parado na esquina Escuro e filmado Para parado na esquina Ela só va-po-va-po Va-po-va-po-va-po Va-po-va-po-va-po-va-po Vai mano Neymar, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando com pressão Vai mano Neymar, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tô botando com pressão Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Nem mais que come minha sataní, nem mais que come meu cu Neymar que come minha chata, Neymar que come meu cu Neymar que come minha chata, Neymar que come meu cu Neymar, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Sem amor, bandido canalha DJJR, bandido canalha WL, bandido canalha Mano J, bandido canalha Jogador, bandido canalha LO, bandido canalha Fiel, bandido canalha Tacaré, bandido canalha Revoltado, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Fode essa piranha, fode essa puta safada Fode essa piranha, fode essa puta safada Tão grande, cota e remoto 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 Elas vem foder de novo Todo final de semana Elas vem foder de novo Tu ficou conhecida como Buceta de ouro Tu ficou conhecida como Buceta de ouro Buceta de ouro A mais falada do complexo Darábia até o corte Buceta de ouro A mais falada do complexo Darábia até o corte Buceta de ouro Buceta de ouro A mais falada do complexo da Arábia até o corte Você tá maravilhosa, com gostinho de mel No pocket ela ganha medalha, no cozinho ela ganha troféu No pocket ela ganha medalha, no cozinho ela ganha troféu Você tá maravilhosa, com gostinho de mel No pocket ela ganha medalha, no cozinho ela ganha troféu No pocket ela ganha medalha, no cozinho ela ganha troféu Você tá de ouro Vem com a bucetinha, bucetinha, bucetinha Vem com a bucetinha, bucetinha, bucetinha Todo final de semana elas vem fuder de novo Todo final de semana elas vem fuder de novo Tu ficou conhecida como bucetinha de ouro Tu ficou conhecida como bucetinha de ouro Bucetinha de ouro Bucetinha de ouro A mais falada do complexo da Arábia A mais falada do complexo da Arábia Queda pra tropa do homem Gosta de correr perigo Gosta dos que bota e some No pique que te bota e some Chama o sem amor teu homem No pique que te bota e some Chama o Neymar de teu homem No pique que te bota e some Chama o nego Tim teu homem Dentro do jipe renegueite Que a novinha faz o macete Ela gosta de beber leite Ela gosta de beber leite Vou botar elas pra mamãe Vou filmar no Iphone Tá com sede, toma leite quente Direto da fonte Tá com sede, toma leite quente Direto da fonte Tá com sede, toma leite quente Direto da fonte Tá com sede, toma leite quente Direto da fonte Antropa da Arábia Trapa do Romário Trapa do Romário Trapa do Romário Trapa do Romário Lá na Figueiredo Tá rolando comentário Lá no Florestão Tá rolando comentário Que o só de gostoso É o já trova do Romário Que o só de gostoso É o já trova do Romário Fica de quatro Fica de quatro Você que é o JR Da tropa do Romário Fica de quatro Fica de quatro Você que é o Neymar Da tropa do Romário Fica de quatro Fica de quatro Você que é o WL Da tropa do Romário Você que é o jogador Da tropa do Romário Fica de quatro Fica de quatro Você que é o John Brown Da tropa do Romário Você que é o Mano J Da tropa do Romário Americano é Leon da tropa do Romário Você quer o barata da tropa do Romário Trapa do Romário Trapa do Romário Trapa do Romário Trapa do Romário Ana Figueiredo tá rolando comentário Lá no Florestão tá rolando comentário Que só de gostoso é o já tropa do Romário Que só de gostoso é o já tropa do Romário Fica de quatro Fica de quatro Te foda no oito na rua cinco Vai tomando na buceta Te foda no oito na rua cinco Vai tomando na buceta Porradeiro lá Porradeiro lá Porradeiro na minha xereca Porradeiro lá tá xereca Trapa do buchês 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 Porradeiro na minha xereca Porradeiro na minha xereca Catropa do bochecho Pica no cu, pica na tua buceta Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na tua xereca Catropa do bochecho Pica no cu, pica na tua buceta Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na tua xereca Catropa do bochecho Pica no cu, pica na tua buceta Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na tua xereca A tropa do bochecha Porradeiro na minha xereca Porradeiro na tua 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 xereca A tropa do bochecha Te foda no Tropa do Romário Tropa do Romário Tropa do Romário Vem pra Arábia piranha, vem pra Arábia sua puta Que a tropa do Romário vai acabar com a sua postura Vem pra Arábia piranha, vem pra Arábia sua puta Que a tropa do Neymar vai acabar com a sua postura Que a tropa do Romário vai acabar com a sua postura Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha Abrindo a perninha, vem xerequinha, vem xerequinha Abrindo a perninha, vem xerequinha, vem xerequinha Vem xerequinha abrindo a perninha Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha abrindo a perninha Vem pra Arábia piranha, vem pra Arábia sua puta Que a tropa do Romário vai acabar com a sua postura Vem pra Arábia piranha, vem pra Arábia sua puta Que a tropa do Neymar vai acabar com a sua postura Que a tropa do Romário vai acabar com a sua postura Que a tropa do Romário vai acabar com a sua postura Sem a mão com o Neymar, te arrebeta e taca dentro Quando o Jota que te soca, te arrebeta e taca dentro No pichote o fiel, te arrebeta e taca dentro Passa porrada, porcenta, na Glock rajada, sapura, zapada Vai passa, vai passa, passa, vai passa, vai passa, vai passa, vai passa Boa xixi não vai mais te chamar H&Shake, Boa xixi vai chamar o brabo, o brabo do Youtube Passa porrada, porcenta, na Glock rajada, sapura, zapada Dá uma cintada, dá uma calogada Dá uma cintada, dá uma calogada Polidonopia Tropa da Mangueirinha Tropa da Mangueirinha Tropa da Mangueirinha Tropa da Mangueirinha Tema, taca na buceta com vontade de ser massagem Sem amor, taca na buceta com vontade de ser massagem Vai, vem na piroca suave Vai, vem na piroca suave Taca na buceta com vontade de ser massagem Taca na buceta com vontade de ser massagem Vai na piroca suave Desce com o piru lá dentro Tenta no pau do Antônio 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 A pica tá com pressão de fuzil Ela gemina e gritando bem alto E tá com tesão que ela nunca sentiu Puta que pariu A tropa do justo é os famosos arrancadil Puta que pariu O DJGB é o famoso arrancadil DJ Almin e o Faustão é os famosos arrancadil O Lugin e o LS é os famosos arrancadil Meu mano caveirinha É o famoso arrancadil Puta que pariu Puta que pariu Na tropa aqui do Dig Nós vamos arrancadil Nós vamos arrancadil Nós vamos arrancadil Nós vamos arrancadil Pode ser o gostoso Pode ser o gostoso Pode ser o gostoso Na tropa aqui do Dig Nós vamos arrancadil Cê tá com medo Cê tá com medo é melhor tu não vir Cê tá sem medo então pode brotar Cê tá sem medo então pode brotar Cê tá sem medo então pode brotar Brota novinha no baile da Arábia na bolinha verde Nós vamos transar Vou te pegar e te colocar de quatro Na tua buceta eu vou penetrar Vou te pegar e te colocar de quatro Na tua buceta eu vou penetrar Vou te botar de socar tipo Ra Vou te botar de socar tipo Ra O DJ caiu moleque essa gás Vai fazer essa putinha gozar Vou te botar de socar tipo Ra Vou te botar de socar tipo Ra O DJ caiu moleque essa gás Vai fazer essa putinha gozar Vou te botar de socar tipo Ra Vou te botar de socar tipo Ra O DJ caiu moleque essa gás Vai fazer essa putinha gozar O DJ caiu moleque essa gás Vai fazer essa putinha gozar Vem que vem no match match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do reverse Vem que vem no match match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Vem que vem, não mete, mete Desce, sobe, sobe, desce Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Aqui na Arábia Aqui na Arábia Base móvel Aqui na Arábia Tá na base móvel Tá na base móvel Tá na base móvel Ela quer que os cliente fode Tá na base móvel Puta cana tá, você tá com vontade É ser maçã Puta cana tá, você tá com vontade É ser maçã É fudeu É fudeu Caga a buzena com força pra trás Ela quer que os cliente fode 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 Tá na base móvel Tá na base móvel Fala a verdade novinha Quem é que te fode Da surra de pica Na treta de abate Fogueta e maceta Fodendo tá chota Mas que maravilha Fala a verdade novinha Quem é que te fode Da surra de pica Na treta de abate Fogueta e maceta Fodendo tá chota Mas que maravilha Fala a verdade novinha, quem é que te fode da surra de pica Na treta de abate, foguete, maceta, fudendo, tá chata, mas que maravilha Coleguinha da minha irmã, muito bandida Falou que queria ser só a minha amiga, mas tô ligado na dela Como sou vividão, bandidão de pista, vou maceta, sapé Ela já entrou no meu quarto pelada, olhando pra mim com cara de safada Pediu pirocada, e tapa na cara, pediu pirocada, e tapa na cara Ela já entrou no meu quarto pelada, olhando pra mim com cara de safada Pediu pirocada, e tapa na cara, pediu pirocada, e tapa na cara Fala a verdade novinha, quem é que te fode da surra de pica Na treta de abate, foguete, maceta, fudendo, tá chata, mas que maravilha Fala a verdade novinha, quem é que te fode da surra de pica Na treta de abate, foguete, maceta, fudendo, tá chata, mas que maravilha Tropa da Mangueirinha Baile da Arábia, amor, vem, vem pra Arábia, vem Baile da Arábia, amor, vem, vem pra Arábia, vem A tropa do Sem Amor, é foda na troca e comendo buceta A tropa do Neymar, é foda na troca e comendo buceta Gabriel e o Jogador, é foda na troca e comendo buceta Mano Pio e o Mano J, é foda na troca e comendo buceta Mano J, é foda na troca e comendo buceta As novinhas do complexo vai foder coisa aliada Pode, pode vir novinho, vou tirar da virgindade Santo com vontade, Kiko com vontade Pode vir novinho, vou tirar da virgindade Santo com vontade, Kiko com vontade Tanto com vontade, Kiko com vontade Vai lhe da Arábia, amor, vem pra Arábia, vem Vai lhe da Arábia, amor, vem pra Arábia, vem A tropa do sem amor é foda na troca e comendo buceta A tropa do Neymar é foda na troca e comendo buceta A tropa do sem amor é foda na troca e comendo buceta Mano, um jogador é facho, cara é de guerra Mete balinha alemão e sucesso na treta comendo xereca Mete balinha alemão e sucesso na treta comendo xereca Mete balinha alemão e sucesso na treta comendo xereca A tropa do sem amor é foda na troca e comendo xereca A tropa do sem amor é foda na troca e comendo xereca A tropa do sem amor é foda na troca e comendo xereca Adora chamar atenção, não pode me ver tranquilo Mas já guarda se orienta, depois vem falar comigo DJ J.R. é seu criminoso favorito É o sem amor seu criminoso favorito É o mano Neymar seu criminoso favorito Sarra no bico, sarra no bico, sarra no bico de bandido É peru, é peru, que tá sarrando no teu cu É peru, é peru, que tá sarrando no teu cu É peru, é peru, que tá sarrando no teu cu É peru, é peru, que tá sarrando no teu cu Sarra no bico, sarra no bico, sarra no bico de bandido Arra no bico, sarra no bico, sarra no bico de bandido Nem se nesse gênero seria tão igual, né, pô? Adora chamar atenção, não pode me ver tranquilo Mas a guarda se orienta, depois vem falar comigo DJ J10 é o criminoso favorito É o sem amor seu criminoso favorito É o mano Neymar seu criminoso favorito Sarra no bico, sarra no bico, sarra no bico de bandido Sarra no bico, sarra no bico de bandido Sarra no bico, sarra no bico de bandido